A Piansão Começa o festival em Cidade Jardim E Pedro Inassarge foi para a dianteira Tira vantagem, Volatini lá por fora Coloca-se no segundo lugar Já vão descendo assim a segunda parte da reta oposta Num trem rachado Pedro Inassarge inicia a primeira parte da curva Volatini a corre em segundo Splend Royale vai em terceira As outras vão brigando Viena Thunder melhora lá pelo lado de fora E já vai buscar quinto e quarto e terceiro Os lugares também Melhora também a Nimbe Nimbe forçou e tomou o quarto e em quinto Vai Viena Thunder Assim as competidoras já vão para a segunda parte da grande curva E continua Pedro Inassarge na primeira colocação Flanatica também tenta melhorar Mas Nimbe saiu mais para fora Volatini a melhora Splend Royale vai em terceiro Nimbe aberta em quarto Depois melhorando Flanatica Brigando com Viena Thunder Último perto Lacristini escompor uma última curva E já entram pela reta final Trezentos metros na E Pedro Inassarge por dentro É a ponteira Volatini a carrega pelo lado de fora Pedro Inassarge aponta ele até meio corpo O corpo inteiro Lacristini arranca lá por dentro Já tomou conta no segundo lugar e vai buscar o primeiro Pedro Inassarge e Lacristini Lacristini arranca pelo lado de fora Já vai emparelhando Vai dominando Cruza na faixa final Cruza na faixa final Obrigado.